Ó, pode virar, Mítico. A nossa quinta candidata já está por aqui. Olha, ela dança. Seu nome, sua idade e a sua profissão. Oi, Mimi, eu sou a Renata, tenho 27 anos e eu sou advogada. Que isso? A galera do Pó de Pá tá arrumando a nossa advogada. Oi, Mimi, eu sou a Renata, tenho 27 anos e sou advogada. Um cartão de visita desse, o que te traz, Mítico? Medo. Prosperidade. Prosperidade, quer dizer. Você quer tirar alguma dúvida jurídica com ela? Tem que pagar. Calma. Oxi, oxi, oxi. Posso te pagar de outras formas? Do jeito que você quiser. Caralho, calma aí, calma aí que vocês já estão se envolvendo. Eu gosto de pagar com alegria. Ô, Rê Rê. Oi. Qual que é o seu hobby? Eu gosto muito de academia, musculação, crossfit. Crossfit? É. Você é aquelas que fica com as cordas. Você fica batendo corda? Eu sou muito boa com as cordas, Mítico. Muito boa com as cordas? Uhum. Que isso? Caralho. Eu também nunca me amarrava. Vou pedir pra não me amarrar a qualquer dia. Vai precisar de corda pra cá. O que foi que te fez estar aqui hoje? Eu gosto muito do sorriso do Mítico. Quando ele sorri, ele fecha assim. Eu gosto de gente que sorri com os olhos. Puta, essa aí é a manjada. Quando manda pra mim, ela falou que eu dou risada com os olhos. Eu gosto da risada, então, que é estranha. Dá pra te reconhecer de longe. É verdade. Você tem alguma pergunta pra mim, Renata? Pode fazer, Renata. Ele já jogou no seu bigode? Não, eu já te conheço. O que? Oxe. Agora eu fiquei... Pera aí. Não, pera aí, galera. Mas você me conhece... Não, da internet, né? Eu estudei, eu estudei pra estar aqui. Que susto. Você gostou da matéria? Ah, eu amei. Queria conhecer mais. Tem aula prática, né? É. Mano, essa mina tá escondendo algum babu. Também tô achando. O Mau Mau falou que você tá escondendo alguma coisa, Renata. Eu não, tô escondendo o quê? Tô percebendo uma misteriosidade dela. Tem alguma coisa que você sabe que ninguém mais aqui sabe? Ih, que risada foi essa? Do Mítico, não. Ô, Bigão! Ô, Igão! E aí, Igão? Já solta no bigode aí. Opa! Já se abogou ela, mano? Mítico, vamos virar de costas, ó. Ah, ele já comeu. Raquel. Vem cá. Renata, pode voltar. Tá pro seu lugar. Caraca, nem sabe nem meu nome. Uma forte concorrente a ser eliminada, porque se assim, se o amigo já vassourou, fica incomodado. Não, vassorei ninguém, não. Que vassorei. Vassorei. Vassorou, vassorei. Ela falou que você vassourou ela. Agora aí, ela falou. Ontem ainda. Obrigado. Tem que falar vassourou. Vira, vira. Olha, tem envolvimento com nenhum dessas pessoas. Não conheço elas. Nossa, eu nunca ouvi vassourou. Vassourou. Olha ele falando assim, é foda, né? Seu amigo já vassourou. Vassourou, caralho. Mano, o Mamau, você acha que ele vai falar o mais absurdo? O Brino com a carinha dele fala umas atrocidades, mano. Então, já que você gostou, pode eliminar uma. É assim mesmo o bagulho? É assim mesmo. Os guerreiros, os guerreiros aí do entretenimento, tem alguma sugestão? É, é. É, ela vai ficar bem triste, né, mano? Se prepara, porque você vai deixar uma mulher muito triste hoje. Se você é esse tipo de pessoa, né, parabéns aí. Eu quero a ajuda de vocês. É essa ajuda que eu quero. É essa ajuda que eu quero. Você não vai dar uma diqueira? Não, eu vou te falar quem são. A primeira é a Ana Lívia, dançarina. Segunda é a Júlia. Lembra da Júlia? Veterinária. Terceira, Geisa. A que canta. Mítico, se tu me quiseres. Gostei, gostei, gostei. Quarta, Sassá. Sabrina, equilibrista, falou que equilibrava muitas coisas. Gostei, engraçada. Raquel é a quinta, do Cabelo Maravilhoso. Exatamente. Depois a Renata, que falou... Fala aquelas besteiras loucas dela lá. Porque ela falou que conhecia eu. Só que... Ah, essa, essa, essa. Vai eliminar ela? Essa, essa, essa. Assim? Tá decidido? Aham, aham. Pode entrar eliminada a Renata, por gentileza. Nossa, ela se lascou. Ela foi botar a boca no trombete. Aqui a gente é um time, irmão. Aqui a gente é um time. Ó, não pegou não. Não me pegou não. Não me pegou. Me pegou? Pegou sim, Galvão. Não pegou não. Não, tempos passados. Pode ter rolado um papinho furado uns tempos atrás. Adolescência. Adolescência mesmo, adolescência. Carinha, eu sorrisinho. Tudo bem? Tudo bom? Posso te dar um abraço? Eu queria, né? Nossa, e foi bem essa de Paula lá na gravação. Que queria entrar no espelho. Eu ouvi lorota aqui. Ouvi uma coisinha aqui. E aí, Mítico? A vida tem dessas. A vida tem dessas. Eu não tenho muito o que falar. Não posso botar? Pô? Não. Não. Mano, que clima chato. Climão, né? Você é o apresentador. Obrigada. Só agradeço. Eu quero a justificativa. Você quer a justificativa? Renata. Ingrata. Não, a justificativa é porque, sei lá, você falou, não, eu conheci, tem que eliminar alguém. Você deu pé pra ele, né? Pode ir lá sentar. E aí, tem que ir lá.